Já passou aqui? Já foi da nossa equipe? Tiago Oliveira! Tiago Oliveira, ele tá com a Bruna Matute. E a gente viu o mês passado ele pedindo em noivado a Bruna no dia 23 de outubro, que inclusive essas fotos aí, ó, era o aniversário da Bruna. E ele deu, foi uma comemoração dupla, porque ele presenteou ela com a aliança, deu os parabéns e pediu em casamento. Ela se emocionou bastante, mas o que a gente não sabia é que ali ela já estava grávida. A informação que eu tenho é que tem... Claro, tô dando aqui essa notícia porque eu tive aí a informação concreta que os familiares, os amigos, todo mundo já foi comunicado. Eles já estão se preparando pra dar notícia aí nos próximos dias, eu só antecipei aqui. Ah, você só antecipeu!